O BFA foi o único banco de intermediação da sessão. O índice de preços grossistas registrou uma variação mensal no período de maio a junho de 1,36%, o que correspondeu a uma diminuição de 0,06 pontos percentuais face ao período anterior. Já em termos homólogos, a variação foi de 15,95%, uma diminuição de 11,44 pontos percentuais. Entre os produtos nacionais, a secção A foi a que registrou o maior aumento nos preços de 1,60%. O Banco de Exportação e Importação da Índia disponibilizou 12 milhões de dólares para financiar um projeto de descaroçamento e fiação de algodão em Malanjo. Este montante constitui uma parte dos 15 milhões de dólares que estão previstos no âmbito de uma linha de crédito da Índia para Angola, acordada em novembro de 2009, com o intuito de desenvolver a indústria têxtil. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação, situando-se nos 253,91 para o dólar e nos 297,129 para o euro. Os preços do barril de petróleo iniciaram a sessão a valorizar, contudo as preocupações em relação ao aumento da oferta no mercado levaram a que os preços da matéria-prima fechassem sessão em baixa. O Brent caiu 0,01% para 73,06 dólares por barril. O FMI atualizou as projeções económicas para a América Latina, prevendo que a Venezuela enfrente uma queda de 18% do PIB e uma inflação de 1 milhão por cento no final de 2018. O fundo argumenta que o país continua inserido numa profunda crise económica e social. Os principais índices bolsistas norte-americanos encerraram em terreno positivo, com exceção do índice Dow Jones, que cedeu 0,06%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.